Arriba Uendinho Tá tudo de bom Aumenta esse som Gosto de batom, sabor de hortelã Quero te beijar Suísque do bom Toça de xandom Na luz de neon Nós vamos brindar Pra comemorar Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Eu adoro quando mexe o bumbum Essa mina Ela é tudo de bom Essa mina enlouquece qualquer um Não tá de senha de uncinha no bumbum O DJ agita total Essa mina é tão sensual Com teu jeitinho Ela é tão natural E na balada É um sucesso total Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Me enlouquece Se ilude não Paulinho Produções O original O original O original Gosto de batom Gosto de batom Sabor de hortelã Quero te beijar Fuisque do bom Toça de chandon Na luz Na luz de neum Nós vamos brindar Pra comemorar Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Eu adoro Quando mexe o bumbum Essa mina Ela é tudo de bom Essa mina Ela enlouquece Qualquer um Não tá de senha de oncinha no bumbum E de ré A rita é total Esta tica Ela é um sensual Quanto retido Ela é tão natural O melhor Fiesta sucesso total Ela sobe Ela desce Mais embaixo Me enlouquece Ela sobe, ela desce, mas embaixo me enlouquece